Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Vitória e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o aplicativo chamado Cupom da Vez. Eu sei que muitos de vocês estão com dúvidas sobre esse aplicativo, querem saber mais informações sobre ele, então eu vim aqui para esclarecer essas dúvidas para vocês, mas também para compartilhar alguns alertas que vocês precisam saber antes de estar se cadastrando, tá? Eu já me adiantei, deixei o link para cadastro dele na descrição do meu vídeo, então depois assisti esse vídeo até o final, se você ainda quiser se cadastrar no Cupom da Vez, o link vai estar logo abaixo, mas primeiro eu recomendo que vocês fiquem comigo para ouvir tudo que eu tenho para contar para vocês aí, tá? Bom, pessoal, o Cupom da Vez, ele é um aplicativo para renda extra, tá? Para qualquer pessoa aí que deseja faturar uma renda extra, trabalhando em casa, sem precisar deixar sua casa, deixar sua família, basta você ter um celular aí com internet, você já consegue estar utilizando o Cupom da Vez, tá? E é muito simples, gente, sabe quando você vai fazer uma compra online e aí tem os cupons de desconto? E aí esses cupons sempre tem um prazo de validade, né? Quando eles estão perto de vencer, eles vão para o aplicativo do Cupom da Vez e aí que a gente entra com o nosso trabalho ali que é resgatar esses cupons e gerar novos cupons para as lojas e marcas, tá? É basicamente isso, gente, dois toquezinhos ali na tela, você já gera esses novos cupons e é assim que você consegue sendo bonificado e tirar sua renda extra. Através do aplicativo do Cupom da Vez, você consegue faturar aí até mais de mil reais por mês se você quiser, então é uma excelente fonte de renda extra, só que já vi gente faturar bem menos que isso também, isso vai depender de quanto tempo você passa no aplicativo, tá? Quanto que você dedica e quantos cupons você consegue resgatar e gerar, quanto mais você fizer, mais você ganha, tá bom? O aplicativo funciona 24 horas por dia, até de madrugada você pode estar entrando nele e funciona tanto para iOS quanto para Android. Além do mais, eles dão uma garantia de 7 dias, então você tem uma semana para testar o aplicativo, se realmente você não gostar ou não se adaptar a ele, eles devolvem 100% do seu dinheiro de volta dentro dessa uma semana, tá? Mas vamos para os alertas então, pessoal. Primeiro que não é possível ficar rico com o Cupom da Vez, ele é um aplicativo para renda extra, como eu tô falando desde o início desse vídeo, mas nada que vai te deixar rico, milionário, tá? Vale a pena, óbvio, pela praticidade dele, por você poder trabalhar de casa, tá bom? Mas só para vocês entenderem aí, o máximo que você vai faturar por mês é os R$1.400. E o segundo alerta mais importante de todos é onde vocês vão estar se cadastrando nesse aplicativo, porque só é possível efetuar o cadastro no site oficial, e eu digo isso porque tem, sim, gente, muitos sites aí querendo enganar a galera, sites falsos, então cuidado com isso. Por isso que eu já deixei o link para o site oficial na descrição do meu vídeo, esse é o único lugar que você consegue estar se cadastrando no Cupom da Vez Verdadeiro, que realmente vai te bonificar, que vai te dar renda extra, é mais lugar nenhum, tá? E agora, gente, que vocês já terminaram de assistir esse vídeo, já sabem todas as informações do Cupom da Vez, eu recomendo que vocês entrem, se cadastrem, gente, vale super a pena, o cadastro é rápido, logo vocês já vão ter acesso ali ao aplicativo e podem fazer sua renda extra. Tchau, tchau!